Ei pessoal, já estamos em setembro, um mês marcado por uma campanha importantíssima, o Setembro Amarelo, destinado à valorização da vida. Como você sabe, eu sou farmacêutica e há 30 anos a BS Parque, empresa que eu fundei, atua na longevidade, oferecendo produtos e serviços focados na melhora da qualidade de vida, da saúde e da prevenção. E claro, eu não poderia deixar de passar aqui para deixar essa importante mensagem. Não só neste mês, mas em todos os dias a vida deve ser comemorada, valorizada e todo o cuidado com a mente tem sua importância. Se um dia você precisar, não hesite em procurar ajuda, seja de um psicólogo, terapeuta ou de outro especialista preparado para te apoiar da melhor forma possível neste momento difícil. Hoje, com acesso à internet ou às redes sociais, é bem prático acessar esses profissionais. Mas se preferir, diz que 188, o Centro de Valorização da Vida, um lugar de acolhimento e escuta, sempre pronto para te ouvir. Sua vida é muito importante. Nunca se esqueça disso. Cuide-se. Um forte abraço a todos.